Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Agradecer o filho, a PetTap por ter te dado banho Tá cheiroso, meu Deus Gente, ele lambe muito, porque ele é muito dengoso É muito beijo, cordão mesmo É muito beijo PetTap, obrigada PetTap que cuida dos meus babies Que vacina, que faz cirurgia Que dá banho, que alimenta tudo Te amo, viu Pepe? Obrigada PetTap Amores, bom dia Como vocês estão? Eu queria muito agradecer Eu chego aqui em casa Que eu fui pra doutor Gabriel semana passada Eu acho, tá linda essa unha minha quebrada, né? Tudo bom, querida Beleza Fui em doutor Gabriel, então chegaram meus novos remedinhos da Elementar Que é meu parceiro há muitos anos Então todo tipo de vitamina Vitamina C, vitamina B, vitamina B, várias vitaminas C Tudo que eu preciso pra segurar essa imunidade Tudo que ele também medica pra mim De estômago Porque eu tenho problema no estômago É, chato pra caramba É, das minhas alergias Enfim E a farmácia Elementar já tá comigo há muitos anos Tá tentando tirar o laço O laço na cabeça Peppa Peppa Que foi, mamãe? E também aproveitar e agradecer A Oito Farma Medicamentos Que esteve comigo também Está comigo, né? Junto com o doutor Gabriel Já está com o doutor Gabriel há muitos anos E foi indicação dele Super de confiança Eles são super comprometidos assim com tudo Muito obrigada pela atenção, viu? Vocês foram incríveis Estão sendo incríveis comigo Galera da Oito Farma Tamo junto Ah, vem a ver Vem cá Eu vim aqui conferir minha coleção Ela falou que já Tá esgotando o Brasil As outras cores Mas ela tá pedindo mais Viu, minha gente? Essa Eu amo essa Na verdade, todas são lindas Ó Que lindas Mas tem algumas no site, viu? Vocês podem pedir Dessas aqui em cor Tem algumas numerações ainda Né? É Eu amo Não tem mais meu número Obrigada, Gina Eu amo essa sandália, gente Dessa aqui não tem não Nenhuma, gente Não tem meu número A preta eu já tenho Ó o valor Vai chegar colorida É? Já separem meu número, viu? Por favor, muito obrigada Essa aqui eu peguei uma militar Dela, maravilhosa A branca também é linda Aqui tem dois pares Trinta e seis Apenas, hein? Ó que maravilhosa Esse Esse cinto Eu quero Esse não Esse eu não tenho Essas aqui São meus xodó Ó que lindas, gente Ela não vai ficar linda Linda, linda Tem essas cores E ó o valor Tem essas cores Tem a preta também Mas eu tenho a amarela Azul Acho que a branca São lindas demais Ó o que vocês amam Toda vez que eu uso E vocês perguntam Aqui, ó Os tênis Tem bege Tem, também tem Rosa, preto, branco Todos aqui O que eu amo São os valores, gente Sabe quanto é que tá Esse mix completo Quinze reais Quinze reais Lindos, gente Os acessórios Lindos E tudo baratinho Os meus brinquinhos Também que eu apareço Sempre Ó que lindos Ai, tá focando? Daqueles Que vocês sempre perguntam De onde é Esses conjuntinhos Que eu amo Inclusive eu tô com um desse Nos ouvidos hoje Nas Oureba De fazer mais um Saiu Quem viu ao vivo Quem não viu Não viu Amores, tá tendo Coreografia nova No meu canal do YouTube É Álcool gasolina Álcool gasolina A gente lançou hoje Vamos lá ver Dar um like Comentar Curtir Compartilhar Ok E mais um dia De 30 Adoro Estou linda Vai Natasha Adorei Amiga Vem aqui cuidar da pele Sobrancelha Ficílios Sobrancelha Tudo que tem mais direito Pele Hoje ela fez o que amiga Esfoliou Fez uma limpeza de pele Intensiva de vitamina C Amo Faço tudo aqui gente Vocês perguntam Sobrancelha Cílio Pele É Repitalização Lábios Gente Tudo Bibi glow Aqui tem tudo Eu amo E Pate Pate Tá aqui ó Finalizando as unhas íntias O caso é a carra de Lorena O caso O caso é a carra dela O carro é a casa O carro é a casa Você entra aqui Tem a casa dela Entendeu? Tem tudo Tem tudo Isso aí A China não para Quer dizer a vida dela Ou é dentro do carro Ou é dentro do avião Entendeu? Então é isso aí Você tem que entrar Sabendo que você tá no caso Amores da Biomundo Produtos naturais Muito obrigada Mandaram minha proteína Meus leites Não posso tomar leite normal Mando meus leites de castanha Super coffee Que eu adoro Obrigada É um Um diazinho É Vamos ver Um fine Eu tive uma crise de risco Com minha mãe agora aqui Que infelizmente Eu não posso falar O que é que tinha na figurinha Mas pense numa figurinha Que eu dei risada Eu nunca dei tanta risada Na vida com uma figurinha Igual eu dei agora Minha mãe Eu filmei ela Lendo a figurinha Mas não posso postar Antes de dormir Eu vou fazer Meu autobronzeamento Que eu faço com o Skel Eu te mostrei pra vocês Da última vez Este aqui Que foi o que eu fiz Que é o Dark Tá vendo? E hoje eu vou fazer O Dark é o mais Que fica mais bronzeado E eu vou fazer Hoje esse aqui Que é um mousse Igualzinho a eles Só que Você só precisa Ficar com ele Três horas no corpo Então você pode Ficar de três A oito horas Sendo que Se você ficar Com ele Até oito horas O bronze é mais intenso Tá? Eu vou ficar mais Seis horinhas Que é o tempo Que eu vou dormir hoje Tá vendo gente? Eles duram de sete A doze dias Esse aqui Você pode Ficar três horas No corpo Ou até oito horas Esse aqui É o Dark Também Você pode Ficar até oito horas Com ele no corpo Ele é um bronzeado Intenso Mas hoje eu vou usar Esse aqui Pra vocês verem Como é que fica O bronzeado dele Ele tem uma cor guia No mousse Que é quando você Passa na pele Você sabe onde Tá aplicando o bronzeador Eu espalhei nessa Essa aqui tá assim Dá pra perceber Já que essa tá Mais bronzeada Já né Do que essa Agora o bronze Vai fixar Essas vão ver amanhã A gente colocou fibra Tá vendo? Pra poder Deixar igual as outras Unhas Arrasa sempre Acabei de acordar Gente ó Acho que dá pra vocês Perceberem Eu tô na minha pele Branca Com O do meu corpo Tá vendo? Aqui é que eu faço Base Da cor do Do colo Pra gente não ficar assim Parecendo uma palhaça Entendeu? Agora eu vou tomar um banhinho Começar o dia Hoje O dia Tá cheio E é isso Tchau 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 Tchau